Já vem me derrubando, mas não me deu trela Mandando eu sair, e esse boia dela Pera aí, ela quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Pera aí, ela quem vai derrubar Não tô acreditando, vou me apaixonar Já não bastava ser morena e dar tia que ser vaqueira Ah, aí chão chão no nega Chegou na vaquejada, derrubando o bolichão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no teu coxão Já não bastava ser morena e preenche Aí, eu chão no nega Chegou na vaquejada, derrubando o bolichão Fiquei louco pra dizer, derruba eu no teu coxão Forró de boa, forró de boa Para o Wilson Rapaz, o cabelo é bom de forró mesmo, hein Vamos lá, vamos pro meu truchão, hein Olha, peguei minha sopana pra começar o forró Minha banda tá tocando, é coisa bem melhor Peguei minha sopana pra começar o forró Minha banda tá tocando, é coisa bem melhor Poeira tá subindo, paredão tá batendo Será que é o de boa? Todo mundo se envolvendo Poeira tá subindo, paredão tá batendo É meu porró de boa, todo mundo se envolvendo É diferente menino, é diferente menino Tocou no paredão, tá todo mundo sacudindo É diferente menino, é diferente menino Tocou no paredão, tá todo mundo É diferente, é diferente, é diferente, é diferente Tá todo mundo sacudindo É diferente menino, é diferente menino Tocou no paredão, tá todo mundo sacudindo Olha, peguei minha sopana pra começar o forró Minha banda tá tocando, é coisa bem melhor Peguei minha sopana pra começar o forró Minha banda tá tocando, é coisa bem melhor Poeira tá subindo, paredão tá batendo É meu porró, eu tenho que comprar um negócio desse pra mim Poeira tá subindo, paredão tá batendo É meu porró de boa, todo mundo se envolvendo Olha, ó É diferente menino, é diferente menino Tocou no lado dela Roda, porra É diferente menino Roda, safado É diferente, é diferente, é diferente menino Tocou no paredão, tá todo mundo Agora tá falando, tá É diferente Tocou no paredão, tá todo mundo Eita porrozão Porrou de boa Porrou de boa Olha, peguei minha sopana pra começar o forró Minha banda tá tocando, é coisa bem melhor Peguei minha sopana pra começar o forró Minha banda tá tocando, é coisa bem melhor Poeira tá subindo, paredão tá batendo É meu porró de boa, todo mundo se envolvendo É diferente menino, é diferente menino Tocou no paredão, tá todo mundo Os agudinos é diferente Para de beber, safado Tocou no... Rapaz Vai pra escola, tu não é bom não Mas forró tá bom Tocou no paredão, tá todo mundo Os agudinos é diferente É diferente menino Tocou no paredão, tá todo mundo Tocou no paredão, tá todo mundo Esse é meu porró de boa Viva aí Esse é o primeiro peixe do porró da manga Fica brava menino Uh, uh, vai Bora mais um Rodrigão Vamos lá Essa é minha pra não dizer meu Essa também é minha Tá no CD, né Martinho? Olha que eu vou falar pra tu Pra ser mais forrozeiro Sair dessa pirula Que forró é de fangueiro Eu vou falar pra tu Pra ser mais forrozeiro Sair dessa pirula Que forró é de fangueiro Tem que respeitar o forró de Gonzagão A sofona cartigando Maltratando a multidão Tem que respeitar o forró de Gonzagão A sofona cartigando Agitando a multidão Batiquinha, puxa o pole Agita a mulherada Toca a forró ensinando Agitando a nutelada Batiquinha, puxa o pole Agita a mulherada Toca a forró ensinando Agitando a nutelada Forró de boa Forró de boa Você é meu forró de boa Vivo, hein? É Diferente não A mesma coisa Um, dois Eu vou falar pra tu Pra ser mais forrozeiro Sair dessa pirula Que forró é de fangueiro Eu vou falar pra tu Pra ser mais forrozeiro Sair dessa pirula Que forró é de fangueiro Tem que respeitar o forró de Gonzagão A sofona cartigando Agitando a multidão Tem que respeitar o forró de Gonzagão A sofona cartigando Agitando a multidão Sanfoneiro, puxa o pole Agita a mulherada Toca a forró ensinando Agitando a mulherada Batiquinha, puxa o pole Agitando a nutelada Toca a forró ensinando Agitando a nutelada O nome dele é Batica da Cordeão Quem não conhece Não sabe de nada A gente sabe não Forró de boa Forró de boa Rodrigão Diquinho das teclas Menina boa de forró, rapaz Quem tá apaixonado aí, meu irmão Essa aqui é pra dançar com a Lajila Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueça e me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueça e me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Vamos lá Forró de boa Forró de boa Aperta lá pô Tem que gravar Aperta no vermelho Entendeu? Bora meu parceiro Oosto Dia 26 de outubro Nós estamos lá Fazendo o costelão do oosto Forró de boa E lembrando que dia 30 A gente está na festa do café menino Vamos beber muito café Mais uma Essas duas vaqueirão aí Vamos longe Forró de boa Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Olha, sou do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos não gostam Eu não sou doutor E nem tom Só tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Forró de boa Você é forró de boa Aqui na comunidade do Piu, menino Pra vaticar Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Me armou som grossa Eu não sou doutor Nem tomou com dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse vaqueira O meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero Ziqui Ziqui Porró de boa Porró de boa Você é meu porró de boa Aqui na comunidade do Piú, menino Lembrando que dia Trinta de novembro Enjeitado a festa do café Dia vinte e seis Conchilando o meu parceiro Osto Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria É ver poeira no ar Da queda e foi pesado De estalar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com batom Tem porró Aperta o play Aperma E soltão Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouviria mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouviria mais ou menos Essa eu não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque minha alegria É ver poeira no ar Da queda e foi pesado De estalar o mocotó Dança de rosto colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Toma banho Tem porró Aperta o play Abre a mala e solta o som Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejar É bom demais Olha aqui Ei, ei, ei Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouviria mais ou menos Essa eu não troco por nada Esse é meu porra de boa Vivo no P1, hein Porró Porró de boa Não é melhor e nem pior que ninguém Isso é apenas diferente Morro de gol Eita, porrózão Esse é meu porra de boa Vivo, hein Também vivo Isso aqui que é casal raiz, ó Porró É desse jeitinho aqui, ó E chega mais pra cá Vem dessa forma, ó Tô te paquerando Eu quero ter você Você é a menina Que eu sempre quis Tá faltando Só você querer E chega mais pra cá Vem dessa forma, ó Tô te paquerando Eu quero ter você Você é a menina Que eu sempre quis Tá faltando Só você querer E o quê? Você chega com essa cara de safada Tá querendo ser amada Faz de conta que não quer Acendi essa chama apagada Que eu te dou colher de chá Tu me dá chá de colher Você tá querendo E tá fingindo que não quer Você tá querendo E tá fingindo que não quer Você tá querendo E tá fingindo que não quer Você tá querendo E tá fingindo que não quer Olha você Você tá querendo E tá fingindo que não quer Você tá querendo E tá fingindo que não quer Você tá querendo E tá fingindo que não quer Tá fingindo que não quer É seu diguinho Você é meu forró de boa, viva o menino lá Na primeira vaquejada aqui do meu Chega mais pra cá, beleza, forró Tô te paquerando, eu quero ter você Você é a menina que eu sempre quis Tá faltando só você querer E chega mais pra cá, beleza, forró Tô te paquerando, eu quero ter você Você é a menina que eu sempre quis Tá faltando só você querer Você chega com essa cara de safada Tá querendo ser amada, faz de conta que não quer Achando essa chama apagada que eu te dou colher de chá Tu me dá chá de colher Você tá querendo e tá fingindo que não quer Você tá querendo e tá fingindo que não quer Você tá querendo e tá fingindo que não quer Você tá querendo e tá fingindo que não quer Você tá querendo tomar banho no garapé Vem chegando ela, menina rosa vermelha A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer A rosa vermelha é meu bem querer Café! Vermelha e branca, meu cachorro! Cara até morrer Olhe mulher rendeira, olhe mulher renda Tu me ensina pra zerrita, que eu te ensino a navegar Pra navegar Conta a maré, conta tudo que vier Conta a coisa e a espada, não fique desesperada Muita coisa vão mudar Olhe, 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 olá Conta a coisa e a espada, não fique desesperada Muita coisa vão mudar A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer Olhe, mulher rendeira, olhe, mulher renda Tu me ensina pra zerrita, que eu te ensino a navegar Pra navegar Conta a maré, conta tudo que vier Conta a coisa e a espada, não fique desesperada Muita coisa vão mudar O leu, 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 leu lá Conta a coisa e a espada, não fique desesperada Muita coisa vão mudar A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer A rosa vermelha é meu bem querer A rosa vermelha e branca irei te amar até morrer É, é forró que tu quer, menino Forró de boa, toca É não? É não, batico? Para a professora Sandra Amigo dos piseiros, do Amajari Tamo junto, hein, forró de boa Bora, cebola Como a de Joana sempre reparou Na mini saia que a filha tem O namorado reclamou também Um certo dia pra ela falou Tua saia batiana começa muito tarde Tua blusa batiana começa muito cedo Tua blusa batiana começa muito tarde Tua saia batiana termina muito cedo E ela respondeu Só facilite pra dançar no Xenini Só facilite pra levar no Xenini Só facilite pra subir no Ribeirão Só facilite pra subir no caminhão Isso é água, hein? Água que passa nem o medo Esse menino é bom Bom, baticão, esse é meu forró de bom, hein Daqui a pouco Tem raparigueiro do forró Com a de Joana sempre reparou Na mini saia que a filha tem O namorado reclamou também Um certo dia pra ela falou Tua saia batiana começa muito tarde Tua blusa batiana termina muito cedo Tua saia batiana começa muito tarde Tua blusa batiana termina muito cedo E ela respondeu Só facilita pra dançar no Xenini Só facilite pra peneirar o Xerém Só facilite pra subir no Ribeirão Só facilite pra subir no caminhão Bora minha amiga Jardim do Omanjari Bora Japão Amigo dos piseiros Tem que respeitar os cabras Bora o Erismar Cadê tu macho? Sai do mato Bora mais uma Daqui a pouco tem raparigueiro do forró Pra o Maceudim Acabou não Veste Amanhecer lá no posto Ficando Puxa o pole matico Bora João Olha quem é que se aguenta sem chorar por esse amor Quem é que se segura sem lembrar o que passou Quando se relembra Chora igual o menino Querendo a desnilante É pra brincar E eu querendo te contar Pra tia Mas te dá carinho Querendo a desnilante É pra brincar E Rapaz é tua Mas Olha botar você no colo Fazer o balancinho Deixar a tua boca Clambeia o teu corpinho Deixando É bichê pôr de porra Rapaz Querendo mais balançou Mais jamego Se quiser papinha não dê Se quiser papai tem mais Querendo mais balançou Mas chame Se quiser papinha não dê No partiquinho 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 da cordeira é o nome dele É não É o melhor Eita forrozão Você é meu forro de mão Viva hein Chameguinho Dança é demais esse menino Eu tô bebendo Eu tô pagando Quero uma bebida Agora me faça caridade Garçom não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr a vaqueira Eu tô bebendo Eu tô pagando Eu quero uma bebida Agora me faça caridade Garçom não quero demora Trago uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr a vaqueira Quero uma mulher bonita Que sabe a dança forró Pra mim e cola nela A noite inteira no forró Garçom venha de peça Eu tô morrendo de vontade O cavalo já chegou Me faça caridade Me faça caridade Tô morrendo de vontade Me faça caridade Olha aqui Eu tô morrendo de vontade Me faça caridade Me faça caridade Forró de boa Forró de boa Quer contrastar a forró de boa? Vai lá no Facebook e no Instagram É não Pessoal, essa é minha para não dizer meu Essa é minha para não dizer meu, tá bom? Quem sabe, cara? Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Pra cima! Oi? Forró de boa! Forró de boa! Tá espalhando por aí Que não gosta mais de mim Mas usa minha blusa de pijama E meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem Mas no fundo quer voltar que eu sei No fundo morre de saudade Da boca pra fora nem lembra do ex Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Você é meu forró de boa! Você é meu forró de boa, vivo aí! Daqui a pouco te rapariguinhos do forró, amigo! Fala, dona Sandra! Tá espalhando por aí Tá espalhando por aí Que não gosta mais de mim Mas usa minha blusa de pijama Mas meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem Mas no fundo quer voltar Eu sei No fundinho Morre de saudade Da boca pra fora nem lembra do ex Quer dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Forró de boa! Forró de boa! Você é meu forró de boa, vivo aí! Só lembrando que dia 30 a gente tá na festa do café! Uh! É! Você é meu forró de boa, Basti! Vamo lá, oi! Vamo mais um! Beberê! Ah, tu bocheda, né? Tu quer cantar, né? E não tem nada a ver O que eu pensava de você E eu já tô duvidando Imagina quantos corações eu venho enganando Ainda bem que o meu tava salvo faz tempo Parece Que a sua cabeça é feita de medo Chegou foi bagunçando o meu pensamento Achando que eu era o poço da parada Se já fez tanto sofrer Comigo você tirou a conta errada Se já fez tanto sofrer Comigo você tirou a conta errada Você me fez o bem Pensando em me fazer o mal Mas antes que eu esqueça Deixa eu te dizer Você é copo e descartável Serão uma traça de cristal E não tem nada a ver O que eu pensava de você Eu já tô duvidando Imagina quantos corações eu venho enganando Ainda bem que o meu tava salvo faz tempo Parece Que minha cabeça é feita de medo Chegou foi bagunçando o meu pensamento Achando que eu era o poço da parada Se já fez tanto sofrer Se já fez tanto sofrer Comigo você tirou a conta errada Esqueça Deixa eu te dizer Você é copo e descartável E não é traça de cristal Você é meu porra de bom Viva aí É Diferente não Uh Teterere Teterere Agora mais uma Rodrigão Bora vir Ex do Chão Wilson Essa aqui também ó Essa aqui a gente gosta né Rodrigão Ele vai novo A mais de duas horas Vem saindo uma recaída O número já tá na tela É só apertar o beijo e que liga Me vê Uma doze pra mudar minha vida Tá melhor que você tem pra ver Se com inspiração e hoje pra ela vem Com o empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Pra retornar essa chamada Vai Atende aí Você tá recaída Tá ligando aqui Eu tô nem aí Se eu vou pelo nome assim O importante é que eu ouvi você Me chama de vizinho Atende aí Você tá recaída Tá ligando aqui Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu ouvi você Me chama de vizinho Tô a mais de duas horas É saindo uma recaída O número já tá na tela É só apertar o beijo e que liga Me vê Uma doze pra mudar minha vida Tá melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e hoje pra ela vem Com o empurrãozinho que falta Ai, ai, ai Vai retornar essa chamada Vai Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu ouvi você Me chama de vizinho Atende aí Você tá recaída Tá ligando aqui Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que eu ouvi você Me chama de vizinho Rodrigo, mais um Forró de boa Forró de boa É Pra quem gosta aí, ó Pensando bem Você se merece, hein A nossa história não vai acabar bem O que se faz, o que se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Só agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um pasarinho E pra poder ficar comigo Bebe, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Te trair Tua boca nunca tava aqui E quando eu te vi Naquilo Quando eu te dei Sorte que eu errei Mas sorte que eu errei Beijo do gordo Não chegou ainda, macho Calma, vai chegar Essa aqui, ó Quem é porrozeiro de verdade conhece esse, ó